Você faria o que a Bete faria? Faria o que o Reginaldo faria, hein? Já esteve o André Adriano Esteves? Quis o que a Cassia quis? Tem o que o Frankenstein? O que o Walbert Ice tem? Viu o que o Clodovil? Espero que não. Você faria o que a Bete... Você já morou nos Estados Unidos? A Marilyn Monroe. Sem pina-pipa, Cláudia Raia. Vende coluna, Patrícia Pilar. Compre a Flores, o Tony Ramos. Compre o telefone, o Edson, o celular. Você chupa a uva, a Camila Pitanga. Arracha uma jaca, o Francisco Coco. Vai fazer um furinho na parede? Deixa que o Juca que fure. Você usa Havaianas, ride on a rider. Morre uma vez na vida, Alanis morre sete. Na sua carteira cabe dinheiro na do Juscelino Kobitschek.